Eu penso em ti Sonho a aventura de te amar assim Antes de ver-te flor do céu caída Nem me recordo como então vivi Nem já me atrevo a suportar a vida Vivendo um dia sem pensar em ti Oh, rosa, branca, delicada e pura Aquele ideal branco é que me for de sacou Lembras um astro que do céu tão base Que por mim pois asce a doceira e flor Se o teu olhar iluminar e castro Pois em meus olhos refletindo no céu Quanto mais pujo, quanto mais me afasto Mais perto vejo o teu olhar correr Oh, rosa, branca, luminosa e fita, linda Rosa esquerda, meu amor fatal Só podem anjos fabricar sozinhos Com dois de arminos, uma rosa e igual Quando esta vida se apaná serena Ao recordar-me quanto amei Ao recordar-me quanto amei O infão Oh, testinhosa O que me faz mais pena É ir pensando É ir pensando Eu te esqueço então Eu te esqueço então Oh, rosa, branca, meu amor Primeiro Tu não tens canteiro Não tens jardim Por que me chamas Porque me chamas Tu não respondes E por que me chamas A chamas Por mim Mas sou bacana Mas sou bacana Meu amor Não vinda Farás, senhora Se eu ouvir-te Eu me saio Da prisão Para ver-te ainda Morrer-te Se eu não viro mais Oh, rosa, branca Porque me chamas Para que roubaste Toda a fé que eu tinha Serena e fria Como a luz da lua Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Serena e fria Como a luz da lua Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Que desgraça Outro tempo A fidel guia Que deu o brado Nesta casa Cantava pela moraria Que em muito palácio Havia Descantes e enterradas Cantava pela moraria Que em muito palácio Havia Descantes e enterradas A história Que eu vou contar Contou-me Certa velhinha Uma vez que fui cantar Ao salão Um titular A propósito da rainha Uma vez que fui cantar Ao salão Um titular A propósito da rainha E nesse salão Não doirá De ambiente Nobre e sério Para ouvir cantar o fado Vinha sempre um embossado Personagem de mistério Na santa noite Na santa noite houve alguém E disse Erguendo a foda Embossado Embossado Nota bem Que hoje Não doirá Não doirá Não doirá E em poçado Nesta sala E em Para admirar Seu geral Diz que Começou Em poçado Nesta sala Era o rei Portugal Obre o rei O brei A mão real E depois Cantou-se O fado Era o rei De Portugal Porque em São Paulo real E depois cantou-se o rato